sobre a trajetória pessoal, profissional de cada uma de nós que estamos aqui. A ideia é que a gente possa ter espaço para conversar mesmo, debater. A gente quer ouvir vocês também, a gente quer trocar ideias. E ao final dessa fala aqui, eu vou fazer uma apresentação bem rapidinha para trazer alguns números sobre cargos de mulheres na ANEL, licença maternidade, algumas questões que nos interessam. A gente vai apresentar ao finalzinho da nossa fala aqui. Eu acho que só para aquecer, eu vou começar falando um pouquinho e depois a gente vai trocar aqui o microfone de mão muitas vezes. A gente estava brincando aqui que está meio com cara de saia justa. Está faltando a poltrona. Está faltando as saias. É só a Nara representando aqui. Mas a gente promete que a gente vai interromper menos, brigar menos do que lá no programa. Vamos fazer um negócio aqui mais tranquilo. E podemos trocar também. Toda vez que vocês quiserem falar alguma coisa, a gente só tem dois microfones, mas a gente passa. Ah, sim, sim. Então, acho que é boa ideia. Eu vou passar então para a Tiziana. A gente segue o microfone aqui. Sou Tiziana, superintendente de fiscalização econômica e financeira. Mãe da Clarice. Estudante. Sou Ludmila, superintendente adjunta da Superintendência de Concessões e Geração. Sou mãe da Caterina. Eu sou Mariana, superintendente adjunta da SRH. Sou mãe da Luísa e do Pedro. Sou administradora. E estou aqui na ANEL há 10 anos. Eu sou a Sandra. Sou presidente da Associação dos Servidores da ANEL. Estou quase há 15 anos na ANEL. Uma história grande. Quase debutando. Esse ano eu vou fazer um festão para comemorar isso aí. Não é os 20 anos da ANEL, não. É os 15 anos da nossa turma. Bom, eu sou formada em administração. Sou mãe do Gabriel, de 22 anos, e do Henrique, de 7 anos. Eu estou na fiscalização econômica e financeira há 10 anos. A semana que vem vou mudar de área. Vou para outra fiscalização, depois de uma década. SFE. E estou com mais um desafio aí, que eu estou fazendo mestrado também, noturno. Bom, boa tarde. Eu sou a Nara Rúbia. Sou chefe de gabinete do diretor-geral da ANEL. Mãe da Giovana, também filha única. Giovana, já vai fazer 13 anos. E estou na ANEL há mais tempo do que a idade da ANEL. Eu estou, desde o DENAI, na verdade, aqui nesse prédio. Então, vamos dizer que eu estou há mais de 20 anos trabalhando nesse prédio aqui. E aí, mais para frente, a gente comenta mais um pouquinho, mais detalhes para vocês. A Camila vai fazer 20 também. 20 anos de... É a estagiária. Menor aprendiz. Trabalho infantil, eu acho. Eu sou a Camila, superintendente adjunta da SFG, fiscalização da geração. Minha formação é engenharia mecânica. Sou mãe do Vicente, de 3 anos, esposa do Rossi, que trabalha na SFM. Estou na ANEL há 10 anos. 10 anos, não é? Ué, eles estão 10 anos, não é? Meu colega de... É, crachá fiz agora. Bem, é isso. Também sou estudante, né? Também estou à noite fazendo um curso de especialização. Ticiana também, né? Eu não estou com essa coragem, não. Então, a gente está, primeiro, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Esse é um desejo antigo, de que a gente promovesse outro tipo de conversa também no Dia Internacional da Mulher. Então, a gente falava que a gente gosta muito da maquiagem, do bombom, da flor, do elogio. Mas a gente tem outras coisas que a gente queria estar trazendo para conversar com vocês. E a gente estava querendo começar com esse bate-papo. É muito pouco ambicioso. A gente está aqui querendo realmente só ter essa conversa com vocês e trocar um pouquinho dessa experiência. Acho que eu vou começar falando um pouquinho e depois a gente passa o microfone. Quando a gente começou a pensar esse formato aqui de conversa, eu comecei a tentar resgatar um pouquinho de algumas vivências que eu tinha passado na minha condição de mulher. Eu fiz administração, é um curso que é muito dividido. A gente não tem uma presença grande masculina. Mas eu comecei o curso fazendo economia. Economia tem um pouquinho mais de homens, mas ainda não é uma engenharia, não é uma diferença tão desproporcional. Me lembro que na faculdade, a minha primeira vez que eu sentia essa questão de diferença muito grande, eu tive um professor de microeconomia. E eu tinha acabado de fazer dois anos de economia. Mudei para administração. Claro que a economia para mim era um pouquinho mais fácil. Mas não era um assunto que eu estava querendo me envolver, que eu gostasse. Eu estava querendo trabalhar com gente, não queria mais trabalhar com número. E nessa turma, esse professor, acho que ele não dá mais aula lá na UNB, imagino, mas nessa turma, ele começou contando no primeiro dia de aula que ele escolhia os monitores por meritocracia. E aí ele contava isso e dizia que faria o convite às duas maiores notas da primeira prova de microeconomia. E entregava, no dia de entregar, a gente fez as provas, no dia de entregar a nota, ele começou, ele entregava as notas crescente, da menor nota para a maior. Ele dizia o número da matrícula, a pessoa tinha que levantar a mão. E aí ele não dizia o número da nota, mas você já sabia que se você foi a primeira a ser chamada, você tinha tirado a nota muito baixa. Eu cheguei um pouquinho atrasada na turma e aí perguntei assim, e aí, já me chamou? Não, não sei, Mariana, chamou matrícula e não sei se te chamou, não. E aí ele foi chamando, fulano, beltrano, ciclana, e foi chamando as pessoas e meu nome não chegava. Faltavam poucas pessoas e aí ele me chamou, chamou uma pessoa, deu nota 7 para o fulano, e aí me chamou a segunda, a penúltima, melhor dizendo. E aí me chamou e falou, Mariana, 9,5. E aí chamou o Fabiano, Fabiano, 9,5 também. Mariana, não é nada pessoal contigo, eu vou escolher o Fabiano e o João, eu não confio no trabalho de mulher. Falou isso na sala, não só para mim, na frente de todo mundo. Eu fiquei tão chocada, eu não consegui nem responder. Eu fiquei assim, demorei um tempo para processar a agressão que eu tinha sofrido ali naquele momento. E aí comentei com uma amiga minha que tinha ficado muito chateada que tinha acontecido isso, e ela, Mariana, você deu muita sorte. Comigo, ano passado, eu tirei uma nota igual, de duas pessoas que tinham tirado a nota muito alta, e ele falou, Patrícia, você colou de quem? De João ou do Pedro? E então ela ficou mais ofendida ainda, achando que eu estava no lucro, que ele não falou da minha desonestidade, só duvidou da minha competência. Até então, eu não tinha vivenciado nada tão de perto dessa questão de diferença. E foi uma questão que eu acho que a gente vem evoluindo nessa discussão. Não só se fosse comigo hoje, eu não deixaria passar o que eu deixei passar na época, mas imagino que qualquer menina de 20 anos, hoje, também não deixaria. Então, acho que esse pensamento, hoje as meninas de 20 anos têm outra cabeça, mais do que as meninas. Eu acho que as pessoas que estivessem na sala naquele momento, também não deixariam passar o que a gente acabou deixando passar naquele momento. E eu entendo, eu tenho muito otimismo nessa coisa de evolução, entendo que isso tem mudado, e queria contar para vocês o primeiro cargo comissionado que eu tive na Névoa, eu estava grávida de sete meses. E quando me chamaram para ocupar esse cargo, eu perguntei assim, mas, tem certeza, daqui a dois meses eu estou saindo de licença maternidade. Não, é para você mesmo, isso não faz diferença, a gente quer você e a escolha é essa. Quando eu fui chamada para a comissão de ética, eu estava de licença maternidade. Eu perguntei assim, olha, eu quero participar, estou de licença maternidade, o convite é para mim? É, é para você e tal. Eu vou, eu quero vir, posso vir? Pode. Então, eu vim aqui só para a reunião, a reunião era de 15 em 15 dias, duas horinhas, achava uma delícia. Nesse momento, eu conseguia, tinha uma pessoa para estar com o meu filho, era o horário, encaixei o horário de dormida dele exatamente no horário da reunião, achei o melhor dos mundos, ainda ganhei a sorte naquele momento de 2008. Eram quatro meses, não sei se vocês lembram, que teve um decreto que aumentou para seis, eu tinha acabado de voltar, falei, ai, que azar, perdi a chance. Mas o decreto tinha uma brecha que dava para quem teve filho a partir de 1º de julho, e o meu nasceu dia 8, podia usufruir os dois meses. Então, eu ganhei dois meses. Não é uma questão assim, eu já tinha voltado a trabalhar, pude usufruir essa licença de um outro formato, foi muito bom para mim, e acho que era para a gente começar as histórias que eu estava querendo compartilhar com vocês. É experiência da faculdade ainda. Fiz engenharia mecânica da UNB. Eram 40 alunos na turma que tinham acabado de ingressar, e eu e mais uma menina. Duas. E foi interessante, porque eu nunca tive, durante a faculdade toda, nenhuma situação, nem perto disso. Pelo contrário. Quer dizer, teve aquela clássica, a Sandra falou agora há pouco, passa a turma gritando, é o primeiro dia de aula, caloras, vocês querem ser engenheiras ou bonitas? Seno e cosseno, lá era assim, seno e cosseno, soma, quadrado, não dá uma. Mas, assim, essas que são brincadeiras, culturalmente aceitas, até incentivadas, que são discriminatórias, claro, trazem um cunho, às vezes, sexual, que realmente tem um campo de discriminação. Mas, nada desse tipo, direto, ofensivo. Pelo contrário, até, foram cinco anos de experiência muito agradável, assim, numa turma de muitos meninos. E é interessante, porque acho que isso, em algumas situações, na faculdade era assim, e no trabalho também, eu já tenho uma percepção, assim, às vezes, isso é uma vantagem positiva, ser mulher, num ambiente que tem muito homem. Porque, sem fazer nada, você já se destaca. As pessoas já te conhecem, já te diferenciam, sabem o seu nome. E, quando você conhece as pessoas, geralmente, você tem um trânsito, tem como acessar outras pessoas de forma mais fácil e rápida, até. Você vai conversar com alguém, essa pessoa já sabe quem você é, você já economiza ali a conversa, já vai para o que interessa. Tanto na faculdade, já avançando aqui para o ambiente profissional, antes da NEO também, ter uma percepção de algum aspecto, até ter uma vantagem em ser mulher num ambiente masculino. Bom, mais parecido com a Camila, no meu caso também, eu não me recordo, assim, de nenhum episódio que possa ter atrapalhado ou ter constrangido, tanto na UNB, na faculdade, quanto no ambiente profissional, por ser mulher. Não me recordo mesmo de nada que tenha acontecido, que tenha atrapalhado, que tenha feito, algum episódio que tenha acontecido nesse sentido, como aconteceu com a Mariana. Como eu comentei, eu fiz engenharia civil, sou engenheira civil, entrei na UNB na turma de 91. Essa turma, atipicamente, entrou, eram 35, a engenharia civil, acho que até hoje na UNB, são 35 vagas. Aumentou? Já aumentou? Na minha época, eram 35 vagas. E na minha turma de engenharia civil, entraram, se não me engano, 12 mulheres. Então, assim, foi... Estourou o negócio, uma revolução. Então, assim, 12 em 35 para a engenharia civil em 91, era muita coisa, muita coisa mesmo. E depois disso, parece que... É, quase uma psicologia. Diminuiu isso, a Ludmilla entrou na engenharia civil depois e na turma dela já só tinham 4 mulheres. Acho que a minha turma, primeiro que muitas desistiram no meio do caminho, eu tenho amigas até hoje, viraram psicólogas, passaram para a administração, não continuaram. Eu lembro bem de um caso de uma amiga, que é amiga minha até hoje, que a gente estudava muito junto, eu estudava muito na engenharia, porque eu sempre gostei de estudar demais. Então, cálculo, física, que eu adorava, passava madrugadas estudando e eu era muito empolgada para estudar essas coisas. E ela, não. Ela, Janaína, pelo contrário, aquilo para ela era um peso, era uma carga. E eu levava ela comigo, às vezes, para a fazenda do meu pai e botava ela para estudar. Janaína, vamos estudar, vamos estudar. E ela, Nara, chega, vamos dormir. E 11 horas, e 11 e meia, e meia-noite, vamos dormir, Nara, vamos dormir. Não, vamos estudar, você ainda não pegou a matéria toda. É cálculo, vamos estudar, vamos estudar. Então, assim, é um curso muito puxado, de fato. E muitas não conseguiram terminar, mas não mulheres não conseguiram terminar. A turma que eu entrei de 91, foram poucos que conseguiram formar em 95, nos cinco anos de curso. Mas muitas mulheres chegaram na formatura, na minha turma de formatura, e muitos homens ficaram pelo caminho também. Então, não tinha nada a ver com questão de gênero, essa questão de ir adiante ou não ir adiante, do curso ser fácil ou do curso ser difícil, muito pelo contrário. E também sempre, sempre tive muito contato com o público muito masculino, tanto na universidade quanto aqui na ANEL mesmo. E isso, para mim, nunca foi problema, de fato. Como a Camila comentou, às vezes isso é até uma vantagem. É, até uma vantagem. Quantas e quantas vezes aqui na ANEL a gente participa de reuniões numa mesa lotada com 20, 25 homens e uma, duas mulheres. Dependendo do assunto, aconteceu muito isso. Não é? Então, exatamente. Mas, assim, só para contar rapidamente a minha trajetória aqui na ANEL, para quem não conhece, eu entrei no DINAI como estagiária em 1995, no último semestre da faculdade. Acho que é similar a você, Ludmilla, que também entrou no seu último semestre aqui na ANEL como estagiária. Então, na época, era no DINAI, em 1995. Então, eu fiz seis meses de estágio na, então, coordenação geral de recursos hídricos na época. Logo em seguida, a gente participou bastante, logo em seguida, em 1996, eu acabei sendo contratada pelo DINAI. Na época, o DINAI, os nossos servidores do DINAI eram contratados pelas próprias empresas do setor elétrico, ou era por fundações de universidades. Então, meu primeiro contrato com o DINAI foi pela Fundação Estadual de Santa Catarina, de Engenharia de Santa Catarina. Em seguida, eu fui contratada pela empresa elétrica Bragantina, sem nunca ter pisado lá em nenhum dos dois lugares. Mas, enfim, era assim que funcionavam os contratos na época do departamento. E aí, a gente participou naquela época da estruturação da agência. Então, assim, eu sinto muito orgulho de dizer isso, que a gente teve a oportunidade de participar na época dos workshops que estavam trabalhando a estruturação da agência. Teve um workshop enorme que na época, eu lembro que foi trabalhado pelos novos diretores da ANEL, os primeiros diretores, os cinco diretores da ANEL, na época, Afonso Henriques, José Mário. Então, toda aquela época de estruturação da agência, de elaboração do decreto, enfim, de elaboração do próprio regimento, a gente ajudou um pouquinho aí, junto com uma equipe enorme naquela época a trabalhar nisso. Então, fui contratada temporária, então, no primeiro ano de ANEL. foi a época dos contratos temporários, a gente fez uma prova no início, várias pessoas que trabalhavam no DINAI e pessoas de fora também fizeram uma prova para entrar no contrato temporário, entramos, fiquei como contrato temporário um tempo, comecei a trabalhar na ANEL, na antiga SPH, que era a superintendência de potenciais hidráulicos, superintendência de potenciais hidráulicos. na época do doutor Pado ainda, o Pado, o Pado que foi o primeiro superintendente da SPH. Então, comecei na SPH com o Pado, em seguida fui para a SPG, recebi o convite de trabalhar na área de gestão, que era uma coisa completamente diferente, tinha feito engenharia civil, estava trabalhando na área de recursos hídricos, barragens, usinas hidrelétricas, análise de inventário, essas coisas todas da SPH, e aí recebi um convite para trabalhar na área de planejamento, de gestão, planejamento estratégico. Falei, tá, vamos começando, vamos ver o que dá. E fui para a área de planejamento. Então, trabalhei na SPG por um tempo, ainda como temporária. Deixa eu pegar minha cola aqui, que eu já não lembro mais. Em 2000, em agosto de 2000, eu virei assessora, na época era assessora ainda, que hoje é superintendente adjunto, então virei assessora na SPG em 2000. A SPG, na época, passou naquele tempo em que eu fiquei lá, passou por três superintendentes. Então, eu fui assessora do Veras, depois eu fui assessora do Zé Renato, o Zé Renato passou mais ou menos um ano lá na SPG também, fui assessora dele, e depois do João Cadamuro, que também passou um tempo na SPG, e depois ele virou SRH. Tem história antiga, você nem lembra do João Cadamuro. É o João Cadamuro mesmo. É, é o João Cadamuro da Norte Energia. O João Cadamuro, ele foi superintendente da SPG por um tempo, depois ele foi superintendente da SRH por outro tempo, e depois saiu da Nel. E hoje ele é da Norte Energia, é ele mesmo, é o mesmo, é o mesmo João Cadamuro, é ele mesmo. Então, eu fui assessora do João Cadamuro uma época, foi assessora do Veras, depois do Zé Renato, depois do João Cadamuro. e nessa, em 2003, foi uma oportunidade que surgiu, o Isaac me convidou para ser assessora dele. Aí foi quando eu fui compor a assessoria da diretoria, o Isaac não me conhecia antes, e foi uma oportunidade que surgiu em umas férias do superintendente. Eu assumi a elaboração na época que a SPG fazia a elaboração do orçamento, e eu assumi toda a reunião com todos os superintendentes da Nel de elaborar o orçamento naquela época. Então, eu que conduzia essas reuniões do orçamento, e o Isaac, na época, a diretoria, ela tinha, não vamos dizer assim, pastas, mas teve uma época que os cinco diretores separaram temas para que cada um cuidasse. E naquela época, o Isaac cuidava dessa parte de administração, de finanças, de orçamento, de planejamento, era o Isaac que cuidava. Então, todas as reuniões de orçamento que fizemos com todas as superintendências da Nel na época, que eu coordenei, o Isaac participou. Foi daí que ele conheceu o meu trabalho e, na sequência, me convidou para ser assessora dele. Na saída do Isaac, entrou o Edivaldo. O Edivaldo me convidou a permanecer com ele na assessoria. E, no último ano do mandato do Edivaldo, o Romeu virou diretor-geral e me convidou para ser chefe de gabinete dele. Então, já vou. Já vou. Só um pouquinho. Então, para finalizar, para passar a palavra para outras, só para dizer que eu tenho muito orgulho da trajetória na Nel, da minha trajetória na Nel. Muito orgulho de dizer que comecei aqui antes da Nel ainda como estagiária no DINAI e cheguei ao ponto que estou. Tenho muito orgulho de trabalhar com essa equipe, com a Nel e, hoje, acabei voltando para planejamento de novo. Passei muito tempo na assessoria da diretoria trabalhando com todos os assuntos da Nel, o que foi uma experiência fantástica também. Foi muito bacana lidar com todo mundo, lidar com todos os técnicos da agência. Também foi uma questão muito legal, muito bacana, de muito aprendizado. E, na chefeia de gabinete do Romeu, voltei de novo para a área mais administrativa, de cuidar mais da agenda dele, das questões mais com ele e, agora, voltando de novo a mexer com o planejamento estratégico, retornando lá as origens do início. Mas, enfim, estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta de vocês, mas tenho muito orgulho de toda essa trajetória na Nel e desse tempo todo. aproveitar aqui que eu tenho uma trajetória parecida com a da Nara também. A minha vida profissional se confunde com a minha vida profissional na Nel. Eu comecei como estagiária, peguei os últimos seis meses do DENAI como estagiária. Eu lembro que, quando eu vim fazer a entrevista do estágio, estava tendo uma assembleia no auditório da Nel. Era o Zemário explicando como é que ia ser a criação da Nel, o que ia acontecer, aquela insegurança das pessoas querendo entender como é que ia funcionar, como é que eles iam ser absorvidos por essa agência. Quando a Nel foi de fato estabelecida, eu continuei ainda como estagiária por mais um ano. Era aquela dúvida, eu atendo o telefone a Nel ou a Nel? Aquela crise de identidade foi solucionada já naquela época. Depois que eu me formei, a Nel tinha um contrato com a OMM, eu fazia estágio na área de hidrologia da Nel. Tinha uma superintendência chamada SH, que fazia os estudos hidrológicos da agência e fazia toda a gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional, que na época era uma gestão da Nel. E a OMM tinha um contrato com a Nel, um convênio, e eu fui contratada por esse convênio. Depois eu acabei que fui contratada como temporária, até que eu passei no concurso, para o segundo concurso da Nel. Aí eu entrei como servidora efetiva em 2007. Na SH, o tempo que eu passei lá, a SH era uma superintendência muito fechada, muito isolada. Então, essa experiência da Nara, de participar, ver o crescimento da Nel, a gente não acompanhava muito de perto. Era uma superintendência muito voltada para a operação da rede, para estudos hidrológicos. Então, a gente não acompanhava muito de perto essa construção da agência. Quando a SH se extinguiu, ela acabou, eu fui para a SCG. Aí, na SCG, aí não, comecei a participar mais das discussões da Nel. A SCG é uma área que tem interação com muitas outras áreas. Então, eu fui conhecendo outras áreas, conhecendo de fato o que a Nel fazia, o que cada área fazia. Então, entrar na SCG foi muito importante na minha carreira, porque eu consegui, de fato, conhecer a Nel lá nessa superintendência. Então, na SCG, eu fui descobrir o que a Nel fazia, o que as áreas da Nel faziam. Então, foi muito importante. E agora, eu fiquei na SCG, fiquei bastante tempo como um cargo comissionado, eu era 65. Aí, quando surgiu aquela mudança da estrutura da agência, que a SCG e a SGH foram incorporadas, virou uma nova SCG, aí, em março de 2015, eu passei a ser assessora do Elvio e agora denominada superintendente adjunta. E eu fiz engenharia civil, então, esse universo masculino de ser minoria, então, sempre esteve presente, desde a época de faculdade. Mas também foi super tranquila, eu não me recordo de nada que me marcasse em termos de preconceito, de piadinha. A gente aprende a ser um pouco mais casca grossa. Então, quando você convive com muitos homens, você passa a ser mais casca grossa, menos sensível para algumas coisas, porque você está ali como uma colega, então, eles não olham como você a menina que faz engenharia civil. Então, na época de faculdade, eu lembro que eu sabia até o resultado de todos os jogos de futebol do Campeonato Brasileiro. Então, você acaba que você se integra e começa a não distinguir o universo feminino e masculino, mas o universo de colegas, de cooperativismo, que eu acho que é o que a gente tem que buscar aqui nas nossas áreas, na nossa instituição. Acho que não tem que ter um anel de mulher, um anel de homem, uma superintendência mais feminina, uma superintendência mais masculina. Somos todos colegas e todos trabalhamos para o bem da instituição. Acho que esse tem que ser a nossa visão. E perspectivas. Eu sou mãe, minha filha tem quatro anos e meio, então, é uma fase ainda que demanda muita atenção. e surgiu a ideia, a proposta da ANEL do mestrado, de um MBA que vai começar agora. Na época, eu pensei assim, nossa, eu já tenho um mestrado, eu já fiz o mestrado. Falei assim, nossa, voltar a estudar, é sexta-noite, sábado, que normalmente é o tempo que a gente tem para ficar com nossos filhos, é fim de semana. Durante a semana, a gente trabalha o dia inteiro. Então, se a gente for contabilizar o tempo que a gente passa com o nosso filho, a gente fica até deprimida, porque a gente passa muito pouco tempo com eles. E você assumir um curso desse, um MBA, você está comprometendo tempo com a sua família, com a minha filha. Mas eu pensei assim, eu ainda tenho pelo menos 25 anos na ANEL. Se passar a reforma, se passar a reforma, talvez eu tenha mais 50 anos na ANEL. Então, eu não posso me dar o luxo de ficar estagnada onde eu estou. Então, eu tenho que continuar a buscar aprender, eu tenho que continuar aprender novas coisas e me dedicar ainda mais, porque eu não estou satisfeita onde eu estou. Eu quero continuar crescendo na instituição. Então, eu não posso me dar o luxo de ficar estagnada. Então, é um sacrifício, mas que a gente tenta compensar de outra forma a vida familiar. Então, o importante é o horário de qualidade do que o horário de quantidade. Porque se a gente fosse prender a quantidade, a gente não vive mais a vida familiar. a gente ou abre mão da profissional ou da familiar. E eu acredito que a gente tem que conciliar ter tempo de qualidade para a família sem abrir mão do lado profissional. Eu achava que, quando eu fiquei grávida, na licença maternidade de seis meses, eu falei assim, meu Deus, não vou aguentar ficar seis meses longe do trabalho. o que eu vou fazer nesses seis meses? Eu falo assim, não, acho que eu vou propor ficar quatro, aí nos últimos dois meses eu faço meio período que eu vou voltando. Mas a realidade da maternidade é outra. Então, os seis meses passam muito rápido. O amor que está ali envolvido, principalmente nos últimos meses que a criança está começando a interagir com você e você tem que voltar a trabalhar. mas é da vida, a escolha que a gente faz. Eu acredito na escolha da vida familiar e da vida profissional e que a gente consegue conciliar os dois. Então, a gente volta a trabalhar, volta a se dedicar às duas coisas e a vida segue. Então, acho que é isso, por enquanto. Bem, eu sou advogada, eu sou novata aqui na NEL, eu acho que não tenho menos de um ano, então, acho que eu sou mais novinha que todo mundo aqui. eu comecei, eu sou advogada e comecei a trabalhar no setor de energia em 98, trabalhei na Coelso e em 2003 fui trabalhar na CBE, mas nunca, assim, sempre trabalhei em jurídico, então, nunca vi nenhuma questão de gênero envolvida, sempre foi muito tranquilo. Mas quando eu senti mais foi quando eu fui para o ministério, fui para o ministério em 2005. Aí você realmente percebe que está num setor muito masculino, setor de engenheiro e um setor de gente experiente. Então, acho que mais do que as pessoas olharem para você, e eu, nossa, é mulher? Não. E as pessoas falaram, nossa, você é jovem. E eu senti muito isso quando eu fui ser chefe do jurídico lá do ministério. Eu assumi a chefia lá em 2010 e, óbvio, ninguém ia chegar para mim, nossa, uma mulher? Não. Mas as pessoas chegavam, nossa, como você é jovem. Assim, eu acho que o bom do anel, de ser uma agência nova, é que tem muita gente jovem, eu acho que vai quebrando um pouco esse paradigma. Mas a gente é um setor que ainda olha um pouco a juventude com certa desconfiança, muito mais, de repente, do que olhar a mulher com a desconfiança. Eu vejo lá no ministério, eu trabalhei muito tempo lá, teve uma secretária, mas, por exemplo, todas as chefes de assessoria de ministro eram mulheres, chefe da assessoria econômica, chefe da assessoria jurídica, chefe da assessoria internacional, todas eram mulheres, mas, assim, os secretários todos eram homens. Agora, a gente mais nova, eu fui a mais nova muito tempo lá, em cargo de liderança, durante muito tempo. E as pessoas, tinha gente que olhava e falava mesmo, você é muito nova para ocupar esse cargo, sem entender uma vergonha. Então, assim, e fora esse aspecto, e tem o fato de que a gente é mulher, a gente é constantemente cobrado. Assim, quando eu entrei lá na Conju, para chefiar a Conju, a pessoa fala, mas você já tem filho? Não. Fracassou. Mas você tem um companheiro? Não, não está soltando. Fracassou. A gente é muito, assim, a mulher se cobra muito, a gente cobra muito da mulher, e a sociedade, como um todo, cobra muito da mulher. A gente tem que ter um bom trabalho, a gente tem que estar bem naquele trabalho, a gente tem que estar com o parceiro do lado, a gente tem que ter um filho, o filho tem que ser a prioridade da nossa vida, e se a gente aparecer com um fio de cabelo branco, fracassou também. Ah, como assim? É, tipo isso, mas é uma exceção, não é? Como? Você tem o cabelo branco, não depilou a perna, como assim? Fracassou também. Então, a gente é muito cobrada, a gente se cobra muito, a gente é cobrada, e isso, de maneira velada, as pessoas não vão olhar, ah, de repente, hoje, no episódio que você passaste, você não vai ter assim, mas de maneira tão grosseira, mas de maneira velada, você e a gente ainda podem sofrer esse tipo de preconceito, e a mulher também, ela cobra muito isso da mulher, o parceiro, o filho, tudo. Agora, assim, eu acho que aqui, a gente que assume o cargo de liderança, a gente prioriza tudo isso, a família é importante para a gente, a gente se realiza no trabalho também, ah, vou deixar de fazer alguma coisa, vou deixar de tudo, a gente se realiza em todos esses aspectos da vida da gente, mas lembrando que a gente é sempre um pouquinho mais cobrada do que o homem, se o homem chega aqui de cabelo branco ou sem cabelo, não tem problema, mas a gente vai, a gente chega aqui com cabelo branco, a gente é muito cobrada sempre. Só falar uma coisa que eu sempre comento, que a gente faz uma observação engraçada quando a gente está em uma reunião, e aí um homem fala assim, eu vou sair mais cedo, porque eu vou, cinco horas, vou buscar meu filho na escola, o comentário, outra vez, eu estava em uma reunião, o comentário foi assim, que lindo, ele é um ótimo profissional e um ótimo pai. Aí eu falei, mas que engraçado, se fosse uma mulher saindo cinco horas para buscar o filho, eu ia dizer, não é profissional, está saindo cinco horas para buscar o filho, que absurdo. Então a gente faz isso, e esse comentário do que lindo foi de uma mulher, não foi de um homem. Então a gente é muito cobrada, não só por homens, por mulheres também, que cobram muito da gente esse tipo de postura. Acabou. Eu ia comentar aqui, você falando do setor de energia, que é predominantemente masculino e pessoas com bastante experiência. E, de fato, eu também já passei a situação pela idade, de em reunião ter uma abordagem totalmente inadequada, fazendo menção à idade. Quando eu comecei a trabalhar, depois que me formei, eu trabalhei um tempo na Eletronorte, e fazia muito trabalho externo nas fábricas que forneciam equipamentos para as usinas e subestações e linhas da Eletronorte. E um ambiente também muito masculino, fabril. E eu me lembro que no primeiro trabalho, eu estava lá na recepção da empresa, me cadastrando para entrar, e a pessoa responsável ia receber, e tinha um outro profissional que era terceirizado, inclusive, um consultor contratado. Ele chegou e falou, você trouxe sua filha? Mas, assim, tem uma questão interessante. Até outro dia, em um trabalho com a Renata, da SFG, a gente estava comentando isso. Mais recentemente, na geração de energias renováveis, isso tem mudado. Tem tido muito mais mulher e jovens também. No setor de eólicas, de fotovoltaicas, a gente tem interagido com um grupo de mulheres significativas. As representantes de regulatório, de comercial, e etc., muita mulher. Mas, você vê, os diretores da SFG são homens. É, claro. O Branco e o Maranhão, geralmente, são homens. A gente não era... É como a Nara Dícia, a gente está em uma reunião com um monte de gente, uma, duas mulheres. A gente não é um setor predominantemente masculino. De fato. Mas, eu estava lembrando aqui, falei um pouco de uma visão de vantagem de ser mulher em um ambiente masculino. Mas, tem desvantagens também. E, também, já passei situações, assim. Eu me lembro que na fiscalização, né? No início, assim. E, a gente tem bastante trabalho de campo, né? Fiscalizações externas. E, um dia... E, eu fiquei muito surpresa nesse dia. Eu também fiquei tão chocada que eu não reagi. Um colega, que é, inclusive, amigo, chamou o superintendente, me chamou e falou, ó, eu queria aqui, expor uma situação, fazer um pedido. porque, lá no CFG, sempre foi aleatório, assim, né? Faz sempre trabalho em dupla, pelo menos, mas, sem determinação de quem trabalha com quem. Cada viagem é uma combinação diferente de servidores. E, aí, ele chamou e falou, ó, eu não queria mais que fosse colocado trabalho para eu viajar com a Camila. Aí, eu, como é? Quem foi, né? O que que eu, né? Fiz alguma coisa. Ele, não, é porque ela é mulher, eu sou homem, e a minha esposa também tem uma questão quanto a isso. Aí, eu falei, meu Deus, né? Eu fiquei tão chocada também, na época, eu nem reagi. Depois, eu devia até, né? Mas, depois, eu pensei, falei, nossa, é tão pequeno isso, não é tão besteira. E, era meu amigo, inclusive. Deixa quieto. Mas, foi uma situação de discriminação, né? E, essa situação, ela é mais presente nesse, quando a gente faz socialização externa, né? Implantação de usinas, que é aquele... Implantação de grandes usinas, né? Dez mil trabalhadores num canteiro de obras, e a gente circula lá naquele ambiente, tem um certo constrangimento, assim. Mas, na minha percepção, até também no sentido de alguma percepção positiva, né? Porque os homens estranham. De repente, tem uma mulher e passa, né? Capacete, bota e tal, mas, quando você passa com o gerente da obra que todo mundo conhece, eles já é alguém, eles classificam como alguém importante, né? Na visão ali. E tem aquela visão, assim, de estranhamento, né? Nossa, tem uma mulher aqui com o gerente da obra, que estranho, né? Então, é sempre notado também a presença de uma mulher em obra, em fábrica. Quando eu trabalhava na Eletronorte, também era muito isso. De repente, tem um estranho aqui, alguém que não... A gente não está acostumado a ver, né? Até mesmo a questão de... Em obras, assim, em banheiros. Isso tem mudado muito. Acho que já estou há 10 anos. Das primeiras fiscalizações para agora, já mudou muito, mas é sempre algo diferente, assim. E da questão da licença maternidade, né? A Mariana falou do convite para o cargo, né? Quando... Eu nem sei mais também quanto tempo que eu faço esse trabalho na... Como antes era assessoria, né? E agora com essa denominação de adjunto. Mas, quando o Alessandro Cantarino assumiu como superintendente e me convidou, foi a primeira coisa que eu falei para ele. Eu falei, olha, Alessandro, mas você sabe que eu tenho um projeto, né? Eu não me lembro se eu já era casado ou não, mas você sabe que eu tenho um projeto de família, de ser mãe, né? Já pensando assim, nossa, mas então não vai dar certo, né? Não vai querer. Coisa estranha, né? Como a gente mesmo já se condiciona a pensar dessa forma. Mas é claro que o Alessandro é muito especial nesse sentido. Ele tem uma visão muito humana, né? E ele falou, mas de jeito nenhum, né? Que isso vai interferir em alguma coisa. Então, a questão para a mulher, o homem, o garoto, você já se luta, você faz. É, então, como a gente coloca isso como uma questão importante, né? É um constrangimento que a gente tem de contar que está grávida no trabalho, né? Então, rola um constrangimentozinho, assim, né? Com a atividade que você está exercendo, com o caso que você tem, você olha, eu estou grávida. É, isso é impressionante, né? Como a mulher se cobre em relação a isso, né? Na época, o Isaac me convidou para ser assessora dele em março de 2003. Em junho, eu engravidei. Eu entrei em pânico. Não, em pânico. Assim, a minha gravidez não foi planejada, não foi programada. E eu entrei em pânico. Pânico, pânico. Eu falei, não, já era, né? Aí, fui conversar com ele, assim, super mega, ultra chateada. E falei, Isaac, tem um problema para te relatar. É um grande problema, Ainara, mas que problema? Isso, eu estava trabalhando com ele março, abril, maio e junho. Estava há quatro meses com ele. Naquela época, a equipe de assessores eram de três. E a equipe dele eram três mulheres. Era eu, a Vânia e a Simone. E aí, vem todo aquele peso. Ele acabou de me convidar. São só três pessoas. Se três pessoas sai uma, eu vou sobrecarregar a Simone e a Vânia. Não é justo, é ruim. Aí, falei para ele, Isaac, infelizmente, infelizmente, eu engravidei. Não estava programado. Você acabou de me convidar para trabalhar com você e eu engravidei. Então, daqui a pouco, eu vou ter que sair. Naquela época, ainda eram quatro meses, infelizmente. Não peguei a sua sorte de ter seis meses. só tinha quatro meses. Ele falou, vou ter que ficar fora quatro meses e vai sobrecarregar a Vânia e Simone. Então, você fica à vontade para me tirar e eu voltar para a área de onde eu vim e você colocar outra pessoa. Mas, assim, ele foi fantástico. O Isaac também, de uma visão completamente diferente. Ele me deu, foi uma bronca. Me deu, foi uma bronca da forma que eu estava abordando com ele. Primeiro que não era problema, segundo que não era, infelizmente. E aí, me deu super força. Enfim. E aí, acaba que a gente faz isso. Nos quatro meses de licença, apesar de que a realidade da maternidade é outra, do nosso pensamento de início, mas eu procurava tentar não deixar a carga tão pesada em cima da Simone e da Lúcia, mas a Vânia e a Lúcia e a Simone. Trabalhei, assim, algum votinho aqui, outro ali, uma ajuda para a Simone e para a Vânia aqui e ali. Ainda tentei ajudar em alguma coisa, mas, assim, a gente se cobra, não tem jeito, a gente acaba se cobrando o que não deveria. E, naquela época, assim, ainda não era servidora da Anel, também entrei no concurso de 2005, então, era só cargo de livre provimento, então, a preocupação ainda era maior. Então, você pode me tirar, pode me tirar a qualquer momento. Hoje, não, hoje é diferente, hoje, as servidoras têm o direito, têm os seis meses, enfim, é diferente, mas, mesmo assim, as pessoas ainda se cobram. Bom, a minha história de vida, ela é bem determinante aqui, como foi a minha trajetória profissional. Eu sou a oitava filha, nós somos nove irmãos, cinco homens e quatro mulheres. e nós fomos criadas assim, os irmãos, os homens, eles eram criados para trabalhar, para formar família, e nós, as mulheres, fomos criadas para ser independentes. Então, desde que a gente começou a andar, que a gente foi preparada para trabalhar, para estudar e construir uma vida. E, se um dia a gente quisesse casar ou ter filho, a gente poderia fazer isso também. Então, a palavra de ordem em casa sempre foi estudo, sempre foi se preparar, se qualificar para você ser uma pessoa independente, não precisar de ninguém. E a minha mãe, ela foi a mulher de vanguarda, porque ela ficou viúva com 42 anos, com nove filhos, não ficou herança, então, ela teve que cortar um dobrado. E sempre foi assim, às vezes, a gente acordava meio indisposto, não queria ir para a aula, ela arrochava mesmo, não, você vai levantar e você vai para a aula. Você quer virar um vagabundo? Ela falava assim, ela não perdoava. Então, a minha história sempre foi ser independente, ter muita convicção daquilo que eu fazia, mas, por outro lado, como eu era a oitava, tanto de gente para mandar em mim, todos os meus irmãos e muito mais velhos, eu sempre tive a insegurança de que tudo que eu fazia não estava bom, era ruim, então, eu sempre tive que provar as coisas que eu fazia, que elas eram viáveis, que elas eram possíveis. Então, na minha vida pessoal, isso sempre foi um problema, porque eu sempre tive insegurança, mas, por um lado, profissionalmente, eu sempre fui muito segura daquilo que eu fazia, porque eu me preparava, eu estudava muito, eu trabalhava muito, então, sempre que eu ia propor alguma coisa, que eu ia falar de alguma coisa, eu estava muito convicta. Então, essas questões de diferença de gênero, nesse sentido, elas não me afetaram, não, mas, eu sempre percebi também essas piadinhas veladas, que elas estão o tempo todo, você chega, um dia você vem com a roupa um pouco mais justa, um pouco mais arrumada, os colegas olham, às vezes, olham até de uma forma indiscreta, eu acho que isso, às vezes, constrange a gente, mas eu aprendi a não dar importância a essas coisas, não, eu aprendi que a minha trajetória, ela dependeria de mim, se eu ia conseguir alguma coisa a mais, isso eu não sabia, mas que o que eu conseguisse seria mérito meu. E acabou que, com essa história, o meu universo ficou muito masculino, eu tenho cinco irmãos, a minha sala, lá hoje, só tenho eu, e a, no salão, a Ana Flávia, e eu e a superintendente, e eu estou saindo. E só pela perspectiva disso aí, o ambiente já mudou, gente, os meninos agora, eles falam as piadas assim, de qualquer jeito, hoje mesmo, eu falo, gente, eu estou aqui, vamos mudar essas piadas aí, porque não dá, isso é uma piada de roda masculina, eu ainda estou aqui. Enquanto a gente estiver aqui, vocês têm que moderar. E ao longo da minha vida, eu trabalhei, antes da ANEL, eu tive muito problema, não foi com a questão, tive também problema com a questão de gênero. Todas as vezes que eu fui fazer entrevista, quando eu falava que eu tinha filho, vinha a pergunta, mas isso não vai te atrapalhar? e você tem com quem deixar o seu filho? E se seu filho ficar doente, você vem trabalhar? E eu sempre falava, não, eu venho trabalhar, se o meu filho estiver doente, eu vou dar um jeito, eu venho, e não vai ser difícil. E com isso, eu criei uma regra assim, com os meus filhos, e acabou que eu tive filhos sem pai. O meu filho mais velho, ele tem pai vivo, mas é um pai ausente. então eu provi o meu filho afetivamente, financeiramente. Então a história de vida dele é comigo. E o meu filho mais novo, o pai dele faleceu, ele tinha um ano. Então eu acabei sendo mãe de filhos sem pai, mas eu determinei que eu seria presente na vida deles, apesar de ter pouquíssimo tempo com eles. Então eu sempre fui em todas as reuniões de pai e mestre, eu sempre soube o nome da professora, dos coleguinhas, eu sempre soube todas as músicas que eles cantavam na escola. Então, contar historinha. Então o nosso tempo junto sempre foi tempo de qualidade, não é quantidade. E agora, então eu comecei o mestrado e é noturno. Então complicou um pouco mais. Mas os nossos acordos, porque o meu mestrado agora é um projeto da minha família. Então nós combinamos, nós três, como seria isso, o que cada um poderia ajudar para viabilizar. Então eu tornei isso uma realidade nossa. E foi bom, porque a gente fez acordos para que isso acontecesse. E uma outra história que eu gostaria de falar, bem antes de trabalhar na ANEL, eu trabalhava em uma organização não governamental que trabalhava com microcrédito. Aí nós tínhamos convênio com o Unicef, BID, e os microcréditos, a maior parte eram para mulheres empreendedoras. E o Unicef fazia questão que fosse assim, porque existia, não sei se ainda existe, pesquisas que demonstravam que toda a renda familiar que viesse por meio da mulher, ela era aplicada diretamente no conforto da família, na educação dos filhos. E quando era pelo homem, nem sempre isso acontecia. E uma outra questão que a gente tinha que trabalhar com esse público de mulheres, mulheres muito valentes, arrojadas, era a questão de gênero. Então eu aplicava as oficinas de gênero. E aí a gente percebia que a questão do preconceito é muito feminino também. Quando a gente punha figurinhas, a menina jogando futebol, o menino brincando de boneca, a menina limpando a casa, e aí punha muitas figuras ali para gerar um debate. E aí você via assim, algumas senhoras pegavam aquela figura do menino com a boneca e falavam, eu não concordo com isso aqui não. E se o meu filho pegar uma boneca para brincar, eu vou bater nele. Mas por que a senhora vai fazer isso? Porque a boneca não é coisa de menino, é coisa de menina. Então a nossa sociedade vai ser segregadora, vai ser machista ainda por muitas décadas. Porque nós, mulheres, somos assim. Ainda existe veladamente nós, ainda existe muito preconceito. Quando a gente menos percebe, a gente está replicando comportamentos das nossas vós, das nossas mães. Ontem mesmo eu estava na aula, a primeira aula de uma dupla de professor, um homem e uma mulher, mais ou menos da mesma idade, mesmo nível intelectual, professores e doutores, os dois com pós-doutorado. E eu observei, o professor tinha uma aliança, a professora não tinha. Porque nós, mulheres, nós estamos preparadas para aceitar a evolução, o sucesso profissional dos homens. E os homens ainda não veem isso com muita facilidade. Então, é muito comum a gente ver nas mulheres muito qualificadas, que elas já não se casaram ou uma quantidade muito grande já se separaram. então a gente percebe ainda que isso é uma realidade muito presente na nossa vida. E eu acredito que depende muito de nós para que essa coisa mude. Porque geralmente nós que educamos as crianças, não é? Então, eu tive uma questão com meu filho pequeno há pouco tempo atrás. Ele tem sete anos, aí ele gostava daquele seriado Ladybug, que é uma menina que vira Joaninha e um menino que vira um gato. e aquele desenho é bacana, eu adoro aquele desenho. E saiu a boneca da Ladybug e demorou para sair o boneco do Cat Noir. Ele falou, mãe, eu queria uma boneca da Ladybug. Eu falei, mas você quer uma boneca? Ué, mãe, o que é que tem? As meninas não podem brincar com os bonecos? Por que a gente não pode brincar com a boneca? Mas no meu íntimo aquilo não caiu bem. E olha, gente, que eu sou mulher moderna, arrojada, sempre já vivo a minhas custas há mais de três décadas que eu me sustento. E eu percebi que eu ainda tenho isso. Eu fiz a mesma coisa daquelas senhorias que falavam que bateria no filho se ele brincasse com a boneca. Eu questionei a decisão dele. Aí eu pensei, poxa, será que o meu filho tem alguma tendência a homossexual? E daí se tem, gente? Não é isso que determina se as pessoas serão felizes, infelizes, boas profissionais ou más profissionais. Não são as opções ligadas à gênero delas que definem isso. Então, acho que o assunto hoje é bem para a gente refletir muito que sociedade que nós queremos agora para os nossos filhos e nossos netos. E a minha perspectiva é de continuar estudando muito e de continuar evoluindo nesse sentido porque esse preconceito que ainda existe em mim eu quero extinguir. Não, mas eu não comprei nenhum dos dois. Eu quero continuar porque eu achei muito cara. Ela é caríssima. Foi outro. Foi outro. Antes de passar a palavra, que acho que a gente tem muito ainda assunto para falar, eu queria só complementar um pouco nessa linha do que a Sandra estava contando, compartilhar uma vivência familiar. Eu tenho duas irmãs, fui criada pelo meu pai, não fui criada por uma mulher. mas vivia assim. Meu pai não tinha, ele tem muitos irmãos, tinha uma irmã que ele não conviveu porque há 17 anos a diferença deles. Então, ele tinha muitos irmãos, seis irmãos e duas irmãs que eram as caçulas. Então, ele conviveu muito pouco com as minhas tias e não sabia muito naquela época. Então, um homem cuidar de três meninas foi um desafio. E aí, meu pai, minha irmã mais nova pediu para fazer balé para o meu pai. Nem pensar. Balé, coisa de mulherzinha. E a minha irmã ficou assim, meio sem entender. E por que não pode? E a gente, eu queria uma maquininha de costura. E meu pai, não, é livro, é jogo, mas máquina de costura, não, que dentro de casa não entra uma máquina de costura. Então, assim, a gente não entendia muito bem essa reação dele. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa muito carinhosa com a gente. Eu nunca entendi que desde os dez anos eu recebo flores no Dia Internacional da Mulher. e achava meio esquisito esse comportamento dele. Assim, adolescente, eu questionei. Isso é muito incoerente, não é? A gente não pode fazer coisa de mulherzinha. Nunca teve na infância nenhum brinquedo que tivesse uma conotação mais sexista. E por que você dá flor no Dia Internacional das Mulheres? E o pai dizia assim, o que eu tentei trabalhar com vocês era uma libertação de cultura. Não queria que brincasse só de varrer o chão, de costurar. e era isso que eu estava tentando incentivar que a gente também foi muito criada para ser muito independente. Meu pai, embora tenha convido com muitos homens, os irmãos e tal, o pai dele, ele tinha uma experiência em casa. Enquanto meu avô se aposentou, minha avó foi vice-prefeita da cidade. Meu avô ajudava na casa e se aposentado e ela, como vice-prefeita da cidade, coordenava outros desafios muito maiores. Nem sei se é maior ou menor, mas de outra natureza. Então ele dizendo assim, mas não é por isso que eu não vou comemorar o dia, não vou mostrar para vocês como é bom conviver com três mulheres dentro de casa e eu faço questão de dar. Desde que eu casei, ele passou a atribuição para outro, mas eu continuo recebendo flor no Dia Internacional e comecei a gostar. Entendi que é um gesto carinhoso, que não é uma contrapartida em relação à outra. Então não é porque a gente briga para ter um espaço, briga para ter direitos iguais, não é porque a gente briga para não ter um professor como eu tive na administração, que a gente não pode também agradecer o bombom, muito obrigada, agradecer o elogio, receber flor e ser muito feliz nos dois ambientes, aproveitando que tem de bom nos dois mundos. Não sei se alguém ainda quer falar mais alguma coisinha. Eu fiquei tão envolvida com essa história. Então a gente pode voltar a falar também. Eu queria então compartilhar. Eu queria só voltar naquela questão que acho que todo mundo falou em algum aspecto da licença maternidade. Até para a gente pensar o que a gente pode fazer com isso, se é uma questão que parece ser presente na NEO. Na época que eu saí, também saí com esse peso. Nossa, mas vai pesar para todo mundo. E não tinha ainda. Coisa que recentemente acho que foi um grande avanço da NEO, a questão da substituição dos cargos. Até com a mudança para ir junto e possibilitar a substituição. Na época, o Rafael ficou como substituto do Cantarino, inclusive sem remuneração para isso. Então, Camila, você pode ter outro filho tranquilo, Rafael, pode ficar. Agora ele recebe para isso, sem culpa. porque foi algo que me incomodou na época. Apesar que o Cantarino falou que não vai ser o trabalho de assessoria como você faz, vai ser o de substituição, mas ele acumulou e teve realmente um período mais atribulado e não teve com quem dividir a carga. E o Rafael, que fez um trabalho de substituição, com certeza também um desafio além ali, passou esse período sem a remuneração compatível com essa responsabilidade. É o brinco que nasce uma mãe e nasce uma culpada. Quando está no trabalho, a culpa é porque não está com o filho. Quando está com o filho, a culpa é porque não está se dedicando ao trabalho. É assim, a gente tem que trabalhar e superar isso. Mas sabe que eu me surpreendi muito com essa questão da maternidade. Antes de ter filho, eu lembro até de uma situação que era a Ana Soares, ainda superintendente de RH. Um dia eu procurei, pensando nessa questão de maternidade, eu falei, Ana, não dá para fazer esse negócio de reduzir jornada. Na época não podia, é bem recente essa regra de poder. Eu já pensava nisso. Aí ela, não, não dá. Um dia eu fui lá, chorei com ela, mas como eu vou fazer se eu quero ter filho? Ela, calma, na hora as coisas se resolvem. E aí, beleza, licença maternidade, seis meses, tirei mais um mês de férias, fiquei sete meses. No sexto, quinto, sexto mês, eu estava desesperada para voltar a trabalhar. porque essa atividade de ser mãe e ficar em casa o dia todo tira da gente esse convívio social com outras pessoas. É aquela que oferece outro mundo, outras experiências, mas tira coisas que são muito importantes para quem, mulheres de hoje que estão acostumadas a estar em serias no ambiente de trabalho, atividade intelectual, produzir algo, conviver com pessoas diferentes e diversas e ter um reconhecimento que ninguém reconhece número de fraldas trocadas. Ninguém reconhece quantos banhos você teve que dar, amamentar, meu Deus. Mas eu sei que foi bem diferente do que eu imaginava. No sexto mês, eu estava desesperada para voltar a trabalhar. E aí, com essa divisão. E aí, eu quero voltar, mas também quero oferecer todo o suporte emocional, a presença. Então, assim, acho que essa questão da substituição, um grande avanço, a questão das creches, esses avanços que a gente vê. A jornada reduzida, acho que isso teve um impacto significativo no mercado, inclusive. As creches estão sofrendo, porque com a questão da jornada reduzida, muita gente passou, a maioria mulher, passou a optar por ficar um tempo em casa, principalmente na primeira infância. E acho que abalou o mercado das creches. Acho que é tão reprimido que acho que talvez não tenha nem feito com a quinta. Então, é lista de espera. Eu vivi uma situação aqui, lá, o que eu não sei se foi... Eu não sei classificar ela. Eu fui substituta da coordenadora há muitos anos, lá na SCFF. Muitos anos. Inclusive, a gente tinha um acordo, a gente foi um problema sério com o coordenador. Aí, ninguém da equipe queria mais ficar, porque ninguém conseguia trabalhar com ele. e aí, o superintendente resolveu tirar a pessoa e pediu que a gente escolhesse. Aí, nós fizemos um acordo na equipe, escolhemos uma pessoa e a pessoa falou, mas eu só vou se você me substituir. Aí, nós fizemos essa dobradinha, reestrutura uma área, criamos processos, mapeamos, documentamos, tanto é que o nosso processo é certificado pela ISO 9001. E muitos anos, eu substituí. Aí, quando apareceu a hipótese, a possibilidade do CCT, aí, na hora de nomear, eu não fui nomeada substituta. Uma outra pessoa foi nomeada. Então, assim, enquanto não era remunerada, eu pude ser substituta. Aí, quando passou até a gratificação, eu não pude mais. Então, isso foi uma coisa que eu nunca entendi direito. Por quê? O que aconteceu? Quando passou a ser oficial, eu deixei de ser uma pessoa qualificada para aquela função que eu exercia. Então, essa é uma das coisas que me aborreceu aqui na ANEL. E que eu acho que esse tipo de coisa que a gente tem que evoluir. A Mariana vai trazer alguns dados aí, né? Relativos a essa questão de ocupação de funções aqui na ANEL para a gente refletir. Acho que antes da gente chegar nos dados, talvez a gente pudesse escutar um pouquinho vocês, comentários, algum... É? Tá bom. Perfeito. Então, tá bom. Deixa eu só colocar uma questão. Acho que alguém falou de roupa aqui, né? Você, né, Sandra? Essa é uma outra questão que eu acho que é vantagem ser mulher. Porque a gente pode usar blusa sem manga, pode usar saia, e faz calor no Brasil, né, gente? E os homens têm uma ditadura aí da camisa, manga, da calça. É uma vantagem ser mulher nesse aspecto. Então, depende de... Algumas salas é bem frio, né? Então, seguindo a sugestão aí da Bianca, eu vou passar alguns slides, são poucos slides, e a gente pode ir discutindo ao final, no meio, do jeito que vocês acharem melhor. Vou mandar uma mensagem aqui para alguém... Ah, tá, desculpa. Então, a gente começou, queríamos começar contando um pouquinho sobre uma pergunta que a gente faz na pesquisa do clima desde 2010, que a gente pergunta se as pessoas de qualquer idade, gênero, raça, credo e orientação sexual são tratadas da mesma forma com justiça e respeito, né? Vocês vão acompanhar aí que tem pequenas variações, isso reflete um pouco a quantidade de respondentes e tal, mas é muito alto, né? Então, mais de 70% concordam totalmente com essa afirmação, é um número bem alto, é sempre, historicamente, das perguntas mais bem avaliadas aqui dentro da ANEL, e eu queria começar a fala tratando dessa questão. sobre participação feminina nos quadros de liderança. Então, a gente tem 215 servidoras, de um total de 690 servidores, uma participação de servidores na ANEL de 31,2%. De cargos comissionados, a gente tem 74 mulheres que atualmente ocupam cargos comissionados, de 271. Nesse número inclui até os diretores. Uma participação feminina de 27,3%. Se a gente separar só CCT, a gente tem esse número de 49 em 188. Fazendo um destaque, a gente tem algumas unidades onde todos os cargos comissionados depois dos superintendentes são femininos. A gente tem uma superintendência nessa situação atualmente. Em termos de liderança, a gente tem um número menor. Então, a gente já teve uma fase onde a gente tinha uma diretora e cinco superintendentes. A gente tinha um número maior. Hoje, a gente tem um número um pouco menor. Tem oito mulheres nessa posição de liderança de 58 cargos de liderança. Um número um pouco menor. Aí, nessa relação, era só... Desculpa. Está contando assessoria na diretoria ali. Sim. Da nove? Por que nove? Natália... Natália Lourinho Vira. Ah, tá. Porque a Sandra não está. A Sandra não está num cargo formal de liderança. É... Mas eu sou porque eu sou líder oficial. Então, você está lá. Ah, então, se você... Desculpa. Tá. Ah, legal. Tá. Então, cargos comissionados são todos cargos. Então, independente de ser um cargo daquela liderança da autoadministração para baixo. Então, CCT 1, 2, 3, 4, ou seja, é 4, diretoria, todos estão incluídos aí nesse primeiro... nessa primeira... nessa segunda linha. CCT é só o cargo de comissionamento técnico, CCT 1, 2, 3, 4, 5. E o de liderança, a gente está contando CGE 1, CGE 2, CGE 3, e CA1 e CA2. A gente ainda tem esses dois cargos. Então, é esse que está contando como liderança. Sim, 70%. Isso. Isso. E o texto do quadro é os quatro mulheres. Mas lá nas lideranças, esse número cai até 13, 12. Isso. Está destacando esse aspecto. Isso. Nós temos, como mundo, não estou falando do Brasil, estou falando do Anel, como mundo, um tipo de idêntia garantir a igualdade de menos. Se a gente sabe que as mulheres ganham 40% do mundo, é muito, obviamente, que os fatos de carros funcionados impactam nessa... Mas aí, Xilin, você está falando de mulheres... Não, sim, desse levantamento. Desculpa. Só para destacar esse aspecto, eu gostaria que a gente olhasse bem para as mulheres. Somos 51% da força e somos 13% das lideranças. Quando eu digo lideranças, eu sempre me chamo a atenção. Diferentemente de se tentar, bom, a gente só quer ir ocupar o governo, não. Quando eu falo de liderança, eu estou falando do processo de tomada de decisão. Então, eu estou dizendo, o rumo que as coisas tomam. Aqui na Anel, a administração pública federal, no mundo, o rumo que as coisas tomam. E essas decisões, que são tomadas aqui, como o resto do mundo, são a maioria das decisões. Então, eu preciso indicar, em cada informe, eu sempre pergunto o seguinte, não necessariamente, eu preciso dar a resposta. Imaginem que o primórdio do mundo, o primórdio do mundo, na sociedade, também, as mulheres tivessem o mesmo direito e dever. Não estou falando de direito, estou falando de direito e dever. De tomar as mãos, o dever de tomar decisões, de tomar decisões despertadas. Será que a gente tem essa mesma conformação do mundo? As nossas leis, as nossas leis, as nossas guerras, as nossas leis, as nossas leis? Não sei, melhor ou pior? Eu diria, sim, pode ser melhor, pode ser pior, não sei, diferente, diferente com certeza. Mas, assim, o que eu queria destacar, duas coisas aí da tua fala, depois eu queria passar para a Bianca. Uma é que essa questão do receber a mais, eu acho que o que incomoda é receber menos para fazer a mesma função. Eu acho que esse é um ponto de destaque que a gente não tem na área pública, como tem na iniciativa privada ainda. Hoje, infelizmente, mulheres ocupam cargos semelhantes ou iguais a homens, recebendo um salário menor. É uma realidade, infelizmente, muito triste, mas que a gente ainda, que existe, que é real. No serviço público, graças a Deus, a gente não tem essa questão colocada. Essa reflexão que você traz é uma reflexão que a gente realmente não tem resposta, pode ser melhor, pode ser pior, pode ter sido igual, pode ter sido diferente, não sei responder. O que eu sei responder é que as pessoas escolhidas para os cargos foram escolhidas por inúmeras razões, mas não por essa. Então, assim, não por idade ou por sexo ou por credo ou por lugar de nascimento. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar, nessa área que as três mulheres que eu falei, por exemplo, são as coordenadoras da área, foram escolhidas não por serem mulheres, mas foram escolhidas e são mulheres. São duas questões que são autônomas e que não respondem entre si. Não sei se você estava, quando eu comecei contando, que o primeiro cargo que eu assumi eu estava com sete meses de gravidez. Claro que é difícil e eu já fui empregada em uma iniciativa privada, eu acho que seria bem diferente, e já fui chefe na iniciativa privada, já fui na área de recursos humanos na iniciativa privada, a gente tem até uma recomendação para, se puder, contratar menos mulher, se puder, não colocar em cargo de chefia por conta dessa questão da licença maternidade, que tem um peso. então, estou contando uma realidade bem diferente que eu percebo de ter vivido já as duas na área privada e na área pública. Não sei se tem outras pessoas que têm essa experiência, mas eu acho que é bacana essa tua reflexão, eu quis trazer esses números que você estava falando de lenda, uma lenda que tinha até, assim, a gente não, quando levantou esses dados, até fiquei meio surpresa, achava que o percentual de mulheres em cargos comissionados era bem menor, que o que eu escutava era que era muito desproporcional o número de mulheres que ocupam cargos comissionados, em geral, não só em cargos de liderança, e a gente vê, assim, que tem um pouquinho de desproporção nos cargos, mas não é uma coisa tão elevada. Talvez, com um número maior de servidores, isso seja até meio natural. Não sei se alguém ainda quer comentar. Não, eu acho que a diferença maior são os cargos mais altos. Isso, de liderança. Eu acho que faltou ali. Não, estão ali, não, mas o cargos mais altos é superintendente e diretor. Tem uma superintendente mulher hoje, nem um diretor. Não, duas superintendentes mulheres. Aqui as duas. A Nara é superintendente. Duas. É. Eu comentei, a gente teve, no ano de 2007 e 2008, cinco superintendentes, de 24, e uma diretora. Nessa época tinha mais. Mas também não por uma questão do gênero. Acho que ninguém ali foi escolhido por isso. Mas é uma questão importante. Essa questão que realmente chama a atenção é a questão da liderança. O trabalho nosso lá está olhando o número e está fazendo análise. A forma com que eu vejo isso aqui, talvez seja interessante para poder fazer uma análise melhor, é como isso tem se comportado ao longo do tempo. varia muito. Se isso for evoluindo, eu acho que a tendência daqui a cinco, dez anos, esse número da liderança é uma falação do tempo e aumentando. Porque hoje, quem decide liderança, quando você vê cargo de uma pessoa que você trabalha e você dá o cargo para essa pessoa no dia a dia, você normalmente tem a tendência de colocar isso por competência técnica, independente do que você tere. quando a gente está falando da liderança, da escola de liderança, a gente está falando ainda daquela galera que a Luciana estava falando, das pessoas mais velhas, daquela mentalidade mais antiga, o pessoal ali da escola. E aí, essas pessoas ainda, eu acho que para escolher as pessoas que vão trabalhar para eles, levam o que foi o que quer. Eu diria assim, eu não sei se tem uma evolução ou uma involução, esse número varia muito. Então, num ano tem mais, num outro ano tem menos, num outro ano volta a ter mais de novo. Então, eu não conseguiria, a gente não tem esse número para mostrar aqui, mas a gente pode até fazer esse estudo para fazer e essa curva, ela vai e volta sem uma tendência. A gente vai ficar na pena já que a gente não tem as fotos que a gente tem colocado e a gente tem que sentar e já que você mesmo já fala disso que a gente foi a questão de venda e a gente foi considerada. Então, considerando que nós estamos fazendo isso que a gente tem que lembrar de ser discutido, ainda que a gente, às vezes, não precisa falar, mas isso é discutido muito afora, eu tenho que falar ali a pena de formar aí alguma comissão, um comitê, um grupo de estudo que tenha por objetivo de ficar com uma pessoa que a gente vai ficar dentro e levar a gente. Então, já que a gente não tem a política, já que a gente não observa, já que a gente tem a respeito de que talvez isso fosse interessante, que os dados estão mostrando isso, porque não tomamos então um grupo, uma equipe, sei lá, alguma coisa que levaram todos dedicados a estudar isso. E assim, sinceramente, a forma que está hoje, hoje, não está na hora. Essa sugestão já foi feita num outro momento e o que a gente conversou com a servidora até que fez a proposta na época, existe hoje a questão dos grupos de autogestão, isso está colocado, desse grupo não precisa ser definido de cima para baixo, pode ser colocado a qualquer momento para discutir o assunto. A gente está muito aberto para ouvir esse tipo de sugestão, de conversa para ter com os servidores. Recentemente, num passado muito recente, acho que dois, três anos atrás, a gente foi criado um grupo aqui de mães da ANEL e esse grupo de mães se reunia, a gente fornecia o espaço para essas reuniões, fornecia uma psicóloga para interagir em alguns momentos com a conversa com essas servidoras e essas servidoras produziram um documento com uma série de propostas para conversar com a gente e muitas dessas propostas foram consideradas no slide que eu vou mostrar daqui a pouquinho que trata algumas questões dessas. Então, eu acho ótima a ideia, acho que pode acontecer, a gente está aberto para ouvir, tenho certeza que os diretores também e a gente vai estar avaliando isso, isso pode ser construído sem a necessidade de um grupo formal e tal para ser criado para discutir esse assunto. inclusive esse evento aqui foi uma sugestão de uma servidora que foi a Fernanda que deu a ideia a gente achou que era boa que a gente podia trabalhar essa questão e foi legal que a gente teve bastante gente aqui hoje e a gente continua esperando as sugestões tanto a Zé quanto a Nel para que a gente caminhe discutindo questões que são do interesse do servidor. às vezes quem está mais em cima não tem essa percepção do servidor o que é importante para nós. Possivelmente para os nossos diretores nunca seria importante ter uma jornada flexível mas para nós servidores é muito importante isso trouxe qualidade de vida para muitos de nós. Então, acho que é dever nosso impulsionar as demandas e a gente escute o que a gente conseguir evoluir já é algum ganho e a gente não abandona as reivindicações antigas não, a gente continua pedindo. A gente não fez esse cálculo podemos fazer isso vai depender um pouco do concurso ter passado mais homens ou mulheres se está mais no topo da carreira ou mais no começo. Isso vai influenciar é uma coisa que a gente não tem em gerência absoluta. Sim, mas as lideranças masculinas têm muitos números e as cifras então, com as cifras eu acho que é mais fácil entender essa questão. Podemos fazer esse cálculo eu não confiso. Eu sou um pouco menina a gente pode fazer esse cálculo mas vamos poder ter pouca ingerência nessa questão por conta das entradas. Está bom podemos fazer. Deixa eu passar o próximo então acho que não Bianca eu só não entendi o motivo da pergunta era isso que você ia fazer também? Não, não eu queria falar uma coisa rapidinho só porque as pessoas entram por concurso público o salário é igual o salário independente de sexo é igual mas aí entrou por concurso aí eu não entendi o que usar eu vou pegar esse resultado e usar para dizer o que? É isso que eu não entendi qual é o qual é o resultado disso? Eu vou pegar esse número e dizer é porque é igual a especialista mulher ou especialista homem ganha a mesma coisa agora se por concurso público entrou mais homem do que mulher é uma realidade do nosso setor o nosso setor é um setor muito mais masculino do que feminino é uma realidade do setor elétrico é uma realidade no ANS na CCE é uma realidade do setor no MME é uma realidade nas universidades na visa é o contrário na visa é o contrário então assim eu não entendo fazer essas contas eu não sei a que resultado vai levar depende de quanto entrou se no primeiro concurso entrou mais gente mais homem proporcionalmente do que no último concurso entrou por concurso mas traz o que? o que eu acho que é um problema que realmente tem essa discriminação não dá pra ver mas essa questão da problema quando você bota pessoas no mesmo caso no mesmo tempo de casa a tabela é melhor se tem discriminação tem mas não isso é sentido no paramento da casa se você quiser essa conta na iniciativa privada você vai ver essa diferença com certeza mas eu acho que para trazer isso aqui dentro não acrescenta muito porque a tabela é mesmo porque acrescenta esse número que ele já disse assim você tem 10 pessoas só de uma vez é isso que está errado a história aqui é da gente que pode ser isso exatamente não é isso não é isso não é isso quem escolheu o presidente é a província que tem que ser levada para tentar mudar tudo tem que ser levada a gente falar para fazer gols tem que ser levada para poder tem que ser levada e ir para cima isso aí você vai ter que ser feito eu posso trazer esse é bem proporcional é nessa proporção de 30 a 70 então 74 está um pouquinho maior para a mulher hoje mas é aleatório podia estar amanhã isso daqui a dois meses pode estar mais ou menos mas aí foram para SRT com cargo então vão ter 64 não mudou tem mais especialista homem claro então eu acho que eu acho que o mundo vai se apresentar eu acabei de dizer de uma forma mais engraçada e nós não ficamos em que o mundo e o mundo nós ficamos em todo mundo em todo tipo de profissão eu acho que eu quero pensar eu quero pensar o concurso eu quero dar nela regulador muito mais que eu vou dar mas o concurso é aberto para todo mundo o concurso não é feito para engenheiro o concurso é qualquer um pode entrar porque esse candidato é mais engenheiro é mas é que na Anvisa é maioria mulher é médico é biólogo é farmacêutico é a área temática é a área não tem é deixa eu mostrar então o outro slide é é bom aí eu quis trazer uma questão feminina importante dessa questão que a gente tentou falar aqui todos nós da conciliação da vida profissional e pessoal a gente falou de várias formas de conciliação citamos a flexibilidade da jornada eu quis trazer destacar dois pontos aí primeiro sobre redução de jornada a gente tem dos servidores que solicitaram mais de 90% são mulheres então a gente tem um percentual muito maior bem desproporcional de mulheres que tem o interesse de conciliar ou de se dedicar mais a vida materna ou a vida pessoal 95% de aprovação na diretoria a gente só teve um caso que na verdade nem chegou a ir para a diretoria não se encaixava nos critérios e a motivação principal sempre é a maternidade isso assim é quase com a totalidade não total a gente tem dois homens aí que tem redução de jornada um deles inclusive pela paternidade assim para assumir em casa funções que a mulher dele está trabalhando ele está em casa ajudando em casa acho que é legal destacar isso sobre licença maternidade adotante a gente não precisou estabelecer isso como política mas das 17 servidoras que tiraram a licença maternidade e adotante em 2016 e as duas em 2017 50% delas solicitaram e tiveram aprovadas pelas chefias imediatas pelo titular da unidade juntou com a licença maternidade a questão da licença capacitação eu achei que era um número interessante da gente estar mostrando 50% uma tentativa de viabilizar um tempo maior em casa mas acho que para quem quer acho que é um número interessante isso não está como política isso não tem uma obrigação mas isso tem um foco um interesse outro dia um servidor perguntou para a gente só pode mulher reduzir a jornada a gente não não é uma política exclusiva das mulheres o homem também pode tem é só buscar e você vê que 95% de aprovação então assim quase 100% e aí aproveitando que a gente está conversando sobre isso de conciliação a gente quis trazer também essa perspectiva que a gente vai ter já no início de 2018 do berçário do espaço kids da sala de amamentação essa previsão de inauguração a gente está fechando os desenhos agora é para início de 2018 no segundo semestre a gente vai contratar os serviços e queria também trazer que essas regras serão discutidas com os servidores a gente tem alguma ideia porque a gente pesquisou muito como é que isso está sendo feito nos outros órgãos públicos e a gente vai trazer para essa claro discussão com vocês e com os diretores de como é que a gente vai estar trabalhando com isso eu até perguntei para o Tiago falei Tiago põe essa foto aqui mesmo desse tão bonito e tão grande vai ficar mais bonito que esse tão grande é desse tamanho mesmo entendeu assim é bem grande e o espaço vai ser mais legal do que esse o que a gente está querendo promover ah sim hoje vai ser na SAF na antiga SAF a gente vai melhorar é que vai ter que ter cozinha para a alimentação dos bebês então vai ter que ter uma cozinha então a gente pensa mas a gente vai trazer isso para os servidores para uma discussão formal a gente vai trazer esses números possivelmente a gente faz uma pesquisa antes a gente não tem ideia das idades exatas dos filhos de todos os servidores e servidoras mas a princípio a gente tinha pensado o berçário até um ano e o kids até oito de dois a oito mas é só pela experiência que a gente teve mas isso não tem nada decidido só estou trazendo a informação para a discussão a gente vai precisar deixar algumas vagas para a NP pouquíssimas a gente quer gostaria de tirar todas da NP mas infelizmente o prédio também é deles e a gente vai precisar dividir com eles como a gente já faz no ambulatório e esse espaço lá embaixo além do espaço kids do berçário vai ter um espaço de convivência para os grupos de autogestão e todo o ambulatório vai lá para baixo também e vai ter uma sala de repouso descanso vamos pensar vamos pensar boa 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 é uma boa ideia é uma boa ideia é boa ideia é é é vamos envelhecer juntos é é acho que era isso ah não essa 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 proposta de espaço kids berçário né ela foi uma uma proposta da Zé alguns anos atrás que foi elaborada junto com algumas servidoras principalmente servidoras que estavam lotadas na SRH na época e nós começamos a discutir nas reuniões que a gente tinha com a diretoria a necessidade de trabalhar isso então esse é mais um exemplo de quanto é importante a gente participar a Zé hoje ela participa de muitos grupos de trabalho esse nova sede nós temos uma participação uma não duas participações no GT Saúde o de jornada critérios de acesso e manutenção de carro comissionado home office a comissão de saúde do servidor a de capacitação em todos esses fóruns de planejamento em todos esses fóruns a Zé tem pelo menos um membro então é importante que os servidores tragam suas sugestões porque a gente já está percebendo o que está acontecendo o que está acontecendo Não, mas já tem pelo menos quatro anos que a gente apresentou isso na diretoria. É longo. Não, infelizmente, a gente teve que esperar a CPRM sair. Então, era uma questão física. É, não foi. Não, infelizmente, a gente tem um comentário. Posso fazer um comentário? Vou linkar os dois assuntos. Posso fazer rapidinho? Tem a ver, na verdade, tem a ver essa decisão de agora, de fazer a creche só agora, com aquela outra decisão, que é o outro gráfico que a gente viu, que só lá 13% das lideranças são mulheres. A questão da creche, pelo menos, é essa interpretação que eu tenho. Só fui viabilizado hoje porque a gente tem um diretor que conseguiu se sensibilizar. Então, essa é a importância de, de repente, a gente mudar aquela estatística ali. Porque tem algumas causas que a gente só vai conseguir trazer para a sociedade na hora que você tiver mulheres na liderança. Só falando, o Tiago está sensibilizado a esse assunto, ele patrocina essa questão da creche, mas ele patrocina há muito tempo e, se a CPRM não tivesse saído, ele não teria. Só surgiu a oportunidade. Surgiu porque a CPRM saiu daqui. Agora, a CPRM saiu naquela época, ia sair, todo ano vai sair, toda hora vai sair. Nunca saiu e não tinha chance. A gente não tem como fazer um puxadinho. Porque a tentativa de fazer sair do prédio a CPRM e a ANP é desde a gestão do Zé Mário. O Zé Mário tentou atirar. Desde o Zé Mário. E nunca conseguiu. Nunca conseguiu. O prédio é... É, exatamente. O prédio é da ANP. Então, assim, já teve mil negociações para tentar e nunca conseguiu. Então, foi uma briga grande para a gente convencer a ANP a não pegar o espaço inteiro, porque o prédio é dela. Então, a gente teve que convencer a ANP. Então, foi muito árduo. Então, o patrocínio ajuda? Muito. Como a Sandra falou, os servidores participarem, ajuda? Bastante. Mas aí tinha uma condição física. É, mas aí a questão daquela palestra que a gente viu lá dos anos. Quando chegou a oportunidade, a gente estava preparado. A gente tinha um projeto. Então, a gente tem que estar sempre preparado. Para que está, nós estamos juntos. É, mas então nós temos que fazer isso. Está mobilizando. Eu fui muitas pessoas, muitas, muitas. Não tinha, não tinha. Não estava a fazer ideia. Não estava a fazer ideia. Mas quando saiu a ideia do GT Nova Sede, também não tinha. Mas aí a gente começou a discutir o que é que precisa. Então, essa é a questão. A gente precisa estar preparado. Porque o dia que aparecer a oportunidade, a gente tem o que pedir. É, mas nós somos, também, essencialmente, as mulheres são diferentes. Mas todos os problemas diferentes, a gente tem a sensibilidade diferente. Mas eu não, assim, só, você está trazendo um caso concreto. Acho que a Joíza não teria mais força do que o Tiago. Porque o Tiago estava... Não, de força. Eu acho que nem de sensibilidade mais do que o Tiago. Porque surgiu a oportunidade agora. Então, o Tiago é homem e estava super sensibilizado com o assunto. A gente não precisou fazer muito esforço, não. Foi muito fácil. E com todos. Então, não é só nenhum. Pelo contrário. Então, assim, foi bastante fácil. Mas isso que a Sandra falou, eu acho muito importante. A gente está preparado. A gente está mobilizado. Não adianta a gente estar preparado se a gente não estiver mobilizado. Se a gente não estiver junto. E eu também perdi a chance. Vai ser até oito anos. Meu filho fez oito. Então, assim, não é para mim. Não estou advogando em causa própria. Adoraria. Mas acontece assim. Estou feliz de ser para a minha colega que vai poder ter filho. E que vai poder estar com a tranquilidade do filho aqui junto. Então, acho que a gente, infelizmente, não surgiu a oportunidade antes. Mas agora, que bom que surgiu. Que bom que a gente está conseguindo viabilizar. Acho que é um ganho importante a flexibilidade da jornada. Acho que é um ganho importante a possibilidade de reduzir diretamente a jornada. Acho que é um ganho importante da sensibilização que a gente tem do superintendente. Dependentes, que são a maior parte homens. Mas de entender que nesse momento que a mulher tira seis meses, é importante, se puder, ficar um pouquinho mais. E juntar com a licença capacitação. A gente ouve muito pouca reclamação no sentido de servidora que disse que tentou e não conseguiu. Então, acho que é bacana. E só mais um detalhe. Os colegas que estão na sala se mobilizam para poder viabilizar uma licença capacitação depois de seis meses, para ficar mais três e permitir que isso aconteça. Então, do tratamento igual. Essa informação do Tiago é uma informação importante. Naqueles dez itens mais bem avaliados, tinha uma questão que perguntava se é possível que o trabalho seja tocado na sua ausência pelos colegas que ficam. E aí deu altíssimo. Porque mesmo com a flexibilidade da jornada, mesmo com gente que sai seis meses, mais três, às vezes sai onze. Hoje eu estava sugerindo a uma servidora, foi lá conversar comigo, ela vai tirar onze meses. Um mês de férias, depois mais seis, mais três e mais um. Então, vai dar onze meses e vai sair com um negociado fácil, com o chefia. Então, é só para trazer esse... Eu queria colocar um ponto aí, acho que concordando um pouco com essa questão que as meninas estão trazendo aqui, acho que é muito importante a gente ter uma diversidade. Diversidade de forma geral, de gênero inclusive, porque realmente os olhares são diferentes, as sensibilidades são diferentes e a agenda de cada um é formada também pelo que a gente percebe, né? Por informações externas, por capacidades, habilidades, às vezes os cargos ajudam nisso, com certeza. Mas, assim, acho que é realmente importante a gente ter preocupação em ter diversidade, nos cargos de liderança, nas equipes, de forma geral. E essa questão também de... Eu fico preocupada, você está falando, né, de licença maternidade, estende e tal. Esse reforço do papel como mãe me preocupa. Eu acho que uma coisa que faria sentido é a gente incentivar e lutar para ter licenças paternidades maiores. Sim. Para dividir essas atividades que são responsabilidades de mãe, mas de pai também, né? Incentivar os homens que também exerçam essa responsabilidade e tenham o reconhecimento da equipe, das lideranças, as liberações, os tipos que estão aí à disposição, né? E não só reforçar o papel da mulher como mãe, né? Eu citei o exemplo de um colega nosso que saiu para a mulher... Então, mas é um só em quantos? Em 25? É muito pouco, gente. Ele é um dos 21. E uma coisa, as mulheres vão ter espaço para serem líderes quando tiverem apoio dos companheiros, da família, quando tiverem reconhecidos esse espaço para poder atuar assim. Porque quem vai querer assumir um cargo de diretoria, tendo que acumular lá, cuidar dos filhos e cuidar de... Não dá, né, gente? Não dá, né, gente? Nessa linha que a Camila estava colocando, na questão de... Ludmila também colocou um pouco nessa linha de assumir a liderança e abrir mão de algumas coisas, né? Assumir a liderança não tem só o lado bonitinho de que você é líder e ganha um pouco mais. Tem o lado feinho, que você vive menos com seus filhos, que você fica até tarde no trabalho, que você... A Camila estava comentando aqui que desde que ela teve filha, ela nunca mais fez uma atividade física. Eu comentei com ela, desde que eu assumi a chefia de gabinete, eu nunca mais fiz uma atividade física. Então, assim, você faz escolhas na sua vida. Então, assim, o contato que eu tenho com a minha filha hoje é pequeno. Mas, como a Sandra colocou, a gente tenta fazer um pequeno, mas com qualidade. Então, até a brincadeira de antes de começar foi essa, né? O meu filho, né, o Romeu? O meu filho é o meu filho mais velho. Porque, desde que eu assumi a chefia de gabinete, ele é uma pessoa que trabalha das oito da manhã às oito, nove da noite. Aí, a chefe de gabinete trabalha das oito da manhã às oito, nove da noite. Então, eu vejo a minha filha cedinho, antes de vir para cá, na hora que arruma, dá o café e sai correndo para a escola, ou seja, naquela hora, maluca, né? E à noite, na hora que eu chego em casa, às oito, oito e meia da noite. Ou seja, eu vou fazer pilates que hora? Eu vou fazer uma academia, uma musculação que hora? Não tem. Eu cheguei a pagar pilates, depois que eu virei chefe de gabinete, por seis meses, porque eu disse assim, eu vou conseguir, eu vou, eu vou, lucrar seis meses de academia lá de pilates sem fazer. Porque a menina me ligava, nada, você não vem para a aula? Pois é, hoje eu não vou. Mas quarta, eu tenho certeza que eu vou. Eu vou conseguir. E na semana seguinte era a mesma coisa. E na outra, a mesma coisa. Depois de seis meses, eu falei, cancela. Estou pagando um negócio caro, sem poder fazer, não vou conseguir fazer. É a minha realidade atual. Assumir isso, tem que ter consciência dos bônus e dos ônus, né? Do cargo de liderança, né? Então, é essa questão. Não sobra tempo. Então, assim, é um pouco do que ela falou mesmo. É um pouco do que todo mundo comentou aqui, né? Tem ônus e tem bônus. Tem bônus e tem ônus de assumir os cargos também de liderança. Porque, às vezes, as pessoas, muito nessa linha, nesse afã de... Uma coisa que eu detesto é a história de cota, né? Para mim, cota está errada em qualquer coisa. Cota para negro, cota para homossexual, cota para mulher, cota... Eu acho isso, assim, eu abomino essa história de cota, entendeu? Então, até arrepia de falar assim, não, tem que ter cota para a liderança da Anel, para ser mulher. Pelo amor de Deus, gente, de jeito nenhum. Porque as mulheres têm que chegar lá por competência técnica, por... E aqui eu digo para vocês, eu estou junto lá com os diretores há um bom tempo. Eu estou na assessoria da diretoria desde 2003, então eu já convivi com N diretores da Anel e convivi ali no dia a dia. E digo para vocês, a Anel nunca teve essa questão machista de não vou colocar tal pessoa no cargo de liderança porque é uma mulher. Nunca teve, isso eu garanto para vocês, porque eu participo com eles lá diariamente. Então, a escolha de cargos de liderança aqui na Anel, a Mariana mostrou, são 30% de mulheres contra 70% de homens. Na hora que você vai escolher um cargo de liderança, tem muito mais homens para escolher do que mulheres. Isso é uma coisa natural. Então, nunca teve essa história de não, eu não vou colocar... E tem muitas mulheres que não querem também. E tem muitas mulheres que não querem. Inclusive, já aconteceu de mulheres serem escolhidas para assumir o cargo de liderança e dizer, não, eu não quero assumir. Não quero. E acabou indo para um homem. Então, nessa escolha, eles nunca tiveram esse negócio. Não, eu não vou escolher a Tiziana para assumir o cargo lá no lugar do Araújo porque ela é uma mulher, então eu não vou escolher a Tiziana. É a questão de oportunidades. Ou o contrário, vou escolher porque é a mulher, porque é a Tiziana. São questões de oportunidades que aparecem. Entendeu? Então, assim, isso eu estou falando para vocês do dia a dia, da rotina que eu tenho vivido há muitos anos na agência, perto deles, conversando com eles, trocando ideia com eles o tempo inteiro e tendo tido a oportunidade de ter essa convivência próxima com eles. não tem essa questão de não vou colocar no CCT4 porque é a mulher, não vou convidar para ser assessor de diretoria porque é a mulher, muito pelo contrário. Acho que a Bianca está tentando falar se pudesse. Presidente, eu não sei o que está dando tanto a respeito de essa adotão. Mudou alguma coisa de um ano? Mudou, mudou completamente. E assim, tanto para as mães quanto para os pais como sexuais. Mudou completamente a legislação. E a paz também? Eu não tenho, você sabe, Bianca? Não sei. Isso não é regido por decisão nossa, isso é regido pela legislação. E aí eu confesso que essa, eu não sei, a gente não teve nenhum caso ainda, mas posso te garantir que a gente tem o maior interesse. Não, a legislação mudou. Graças a Deus, a gente não tem mais essa questão. Ninguém precisa entrar na justiça para ter direito a seis meses. Mais do que a questão do STF? Não, e a Bianca também. É, mas tem uma servidora que vai ter agora e vai ter os seis meses. Então agora a legislação, não por conta do STJ, a gente precisava que o ministério mudasse e o ministério mudou. Então foi alterado. Obrigada. Não, eu queria fazer, primeiro só tecer alguns comentários, assim, rápido. Eu achei muito interessante o que a Tiziana falou sobre essa visão da juventude, né? E que, ah, porque é muito jovem, você questiona um pouco a sua competência. E eu acho que nessa questão, está implícita, sim, questão de gênero. Porque eu mesma aqui na Nel, eu já fui muito taxada de novinha e de tudo mais. Que bom. E eu vejo, é... É bom. Não, é bom em certas medidas, né? Não é bom quando o deputado fala, vira para você e fala, porque teve uma menina que teve a audácia de fazer o que aconteceu. Tipo, depende do contexto, né? E eu acho que existe esse recorde de gênero. Por exemplo, várias outras vezes eu participo de... Tem outros superintendentes e assessores aqui que são novos também, que são os meninos. E que as pessoas se surpreendem. Nossa, tão novo, tão competente. Tipo, é diferente. É diferente a linguagem. Então, gente, é que aqui estava se comentando. O preconceito de gênero, assim como vários outros preconceitos aqui no Brasil, são velados. Então, não é explícito. Não vai falar, nossa, mas... Vai falar essa menina. Não vai falar essa mulher, por ser mulher, entendeu? Vai tentar dar uma maquiada. É assim, é o meu ponto de vista. Dois, uma curiosidade. Aí já foge de cargo de tudo. Que saiu uma pesquisa, acho que não sei qual ano, eu tentei pesquisar aqui, que falando assim, que homens prejudicam mais a carreira da mulher do que os filhos, do que a maternidade. Como todas são mães, né? Enfim, eu gostaria que cada uma comentasse, né? Com homens companheiros, né? Nesse sentido. Então, assim, gostaria que vocês possam dar também o depoimento de vocês. Meu ex-marido, eu trabalhava no ministério, eu não era ainda consultada da neta, ele estava assistindo em 2011, eu era fazrada, né? E tive uma possibilidade, como ele tinha visto, de ir embora para trabalhar sem tempo. Aí eu brincava com ele, eu disse, se fosse tu, eu era mais uma mala para ficar legal. Como sou eu? Aí eu me falava, 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 me falava. Eu me falava, me falava, me falava, me falava. Me falava, me falava, me falava, me falava, me falava, me falava, me falava. Agora, o contrário, ela faz coisas muito diferentes. Vai saber mais, vai saber mais. Não é que, vai casar mais, a mulher não quer que seja bem, o ganhe melhor. É quem me dera. Infelizmente, não é a minha realidade. Eu adoraria que a minha renda fosse minha para pintar minha unha e a dele fosse familiar. Eu acho que cada mulher vai ter a sua história. Não é a minha realidade. Eu sempre tive muito apoio em casa, antes de casar do meu pai. Minha vida profissional começou muito antes da minha vida matrimonial. Mas em casa também tenho apoio. Inclusive, não só apoio para ajudar na questão dos filhos. Eu nem chamo ajuda. Porque ajuda, se fosse a obrigação, fosse minha. Algumas vezes, eu que me policio porque eu quero fazer mais. Então, assim, sou eu que vou buscar. Não, você vai atrasar. Deixa que eu pego. Então, assim, eu me coloco numa posição que não é ele quem põe para mim, não. Mas eu tenho em casa, assim, meu marido participa ativamente de colocar para dormir junto. Claro que algumas coisas foram mais minhas, né? A amamentação, a gente não dividiu. Amamentei no peito, não tinha como dividir. Mas, de resto, de trocar fralda, de dar banho, de ajudar. Mais do que isso, porque não é só na maternidade. É de ser feliz com o sucesso do outro. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E, como o trabalho é importante para mim, se ele ficasse me minando. Porque a gente sabe minar quando a gente não quer que o outro vá para frente. Então, é um comentário. Vai ficar no trabalho até essa hora? Poxa, de novo? Então, um homem falando essas coisas para a gente atrapalha. Atrapalha o casamento. Atrapalha a relação. Atrapalha a nossa relação com o trabalho. Então, acho que a gente precisa de ter paz para poder trabalhar, para poder viver a maternidade de um outro jeito. Então, não foi a minha realidade. Eu não sei dizer se é da maioria, se não é. Eu vou falar de uma coisa aqui também. Cada vez mais eu conheço casais que a mulher é o arrimo da família. Que o marido está fazendo a faculdade, que o marido toma mais conta das crianças. Eu vejo um pouco essa realidade mudando. Mas, no geral, eu acho que ainda é o contrário. Eu falei até da minha avó, que era vice-prefeito. Meu avô estava em casa há muitos anos atrás. Então, para mim, foi muito natural. Ele tem a profissão dele. Respeita muito a minha e eu respeito muito a dele. Às vezes, a gente trabalha com objetos parecidos. Ele trabalha com recursos humanos também. Na iniciativa privada, às vezes, ele quer dar um pitaco e eu nunca deixo. Você não entende nada. Na área pública, é completamente diferente. Não falamos de trabalho em casa. Eu não gosto que ele se meta. Não gosto de me meter também na vida dos outros. Então, eu não falo. sobre esses assuntos em casa, mas ele respeita muito. Então, a minha realidade é... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... 5 dias de parida. Eu tive o meu segundo filho. Eu tive o meu segundo filho. Eu tive o meu segundo filho. Eu fiz 10 meses. Assim, realmente, eu não vou ter sido para ter vida social. Mas, como eu já tinha o mais velho, eu tinha vida social com o mais velho e o mais bom. E aí, eu confia. Eu tenho a capacitação e eu tenho a capacitação e vou ter. E aí, agora, eu tenho a 3 horas. E, assim, claro, é uma coisa que eu falei. Eu não consigo nem ter salário sem ser uma coisa. Então, a minha realidade mudou. E, assim, eu tenho o meu segundo filho e tenho dificuldade, né? E eu acho que hoje a minha idade é a diferença do meu primeiro. E daqui a pouco você pode mudar de ideia. Acho que isso é o mais bacana. Eu quero estar trabalhando mais. Eu quero mais 10. Põe a 12. Eu acho que eu vou ficar muito velho aqui, gente. Vamos ficar mais trabalhando mais. É uma escolha que eu não faço. Eu estou ganhando de manhã. E a gente está trabalhando. Mas é uma escolha que eu estou fazendo agora. Agora, eu tenho que me lembrar. Mas, daqui a pouco, eu tenho que me lembrar de ideia. Mas, assim, eu tenho que mudar. E eu também. Mas, eu acho que a gente gosta de falar com a gente. Algumas coisas têm... Essa questão do que tem esse slide aí. Dessa questão da liberdade, né? A gente, por ser mulher, a gente não somos iguais. Nem todas querem as mesmas coisas. Uma vai priorizar a questão da maternidade. Tem outra que vai priorizar a questão do trabalho. Umas vão estar casadas, outras vão estar solteiras. Umas com filhos, outras sem filhos. E todas podem estar realizadas da mesma forma. E a gente quer coisas assim. Embora sejamos muito diferentes, a gente quer coisas muito parecidas. A gente quer ter liberdade. E a gente quer ser feliz e ser realizada na escolha que a gente fez. E é por isso, assim, que concordando com a Dani, com a fala também da Sandra, vamos continuar discutindo. A gente vai estar muito aberta para esse tipo de discussão. Vamos continuar ouvindo. Não precisa... A gente não precisa estar esperando que tem uma formalização de um grupo. Eu contei desse exemplo mesmo que as meninas falaram do trabalho que fizeram. Tudo do trabalho de vocês foi aproveitado na discussão. Quando a oportunidade passou, o cavalo estava selado. Então, a gente tinha, sim, muita coisa discutida. Foi o trabalho de pós-graduação da Dani. Não foi, Dani? A creche agora vai ter a oportunidade, pelo menos, do Espaço Kids. Você vai conseguir usufruir. Ou do terceiro, quem sabe. Vamos ficar muitos anos. Muito legal. Muito legal. Isso, também acho. Eu tenho uma história engraçada dessa coisa da brincadeira. A minha filha tem só primos. Não tem prima. Então, ela convive com cinco meninos. Além do irmão. E aí, numa dessas brincadeiras, o menino brinca com muita coisa de luta. E ela, embora convive com muito menino, ela é muito feminina. Ela gosta das brincadeiras. Agora não que está mocinha, mas gostava muito das brincadeiras de menina. E aí, num determinado dia, estavam quebrando aquelas brincadeiras de luta e derrubando no chão. E aí, o meu cunhado falou assim, gente, a Luísa está sozinha. Vamos chamar a Luísa para brincar junto. E o meu sobrinho mais velho, tinha uns oito anos, falou assim, não é justo. Luísa, você escolhe a brincadeira. O que você quer brincar? E aí, os outros, não, deixa ela escolher e tal. Princesa. Eu quero brincar de princesa. E aí, eles, não, não vai ser. Aí, o meu sobrinho, é justo. A gente combinou. A gente brincou do que a gente quis. Vamos brincar de princesa. Vamos brincar de princesa. Como é que é a brincadeira de princesa, Luísa? Ah, eu queria brincar, que era um castelo. Então, faz assim. Sobe aí no sofá. O sofá é o castelo. A gente luta aqui embaixo e, qualquer hora, a gente te salva. Fica aí quietinha. Fica aí quietinha e que, qualquer hora, a gente te salva. Então, essas meninas hoje não estão esperando ser salvas do castelo enquanto os meninos estão lutando. A gente quer brincar de luta também. A gente quer fazer Krav Maga. A gente gosta da maquiagem, mas a gente gosta do Krav Maga também. E a gente tem essa oportunidade. Então, tenho certeza que as coisas que eu passei, minha filha não vai passar. Não só porque ela não vai deixar, mas pelos colegas dela também que vão estar juntos e não vão estar deixando passar. E acho que a gente tem um caminho longo ainda. Mas a gente tem evoluído. É isso que eu percebo. Fora da ANEL, dentro da ANEL. E eu acho que a gente continuar conversando, continuar nos posicionando em relação a isso, a gente vai ter uma vida melhor. As filhas da gente vão ter vidas melhores. Os filhos da gente também, porque as meninas estão bem, os meninos também estão bem. Eu acho que é ganha-ganha. Todo mundo sai feliz. E é essa que é a liberdade. Então, eu só queria dizer que quando a gente tem uma liberdade, a gente está muito forte. E se a gente tem uma liberdade, a gente tem uma liberdade, a gente tem uma liberdade, a gente tem uma liberdade. Então, se a gente tem uma liberdade, a gente pode encontrar o outro lado da ANEL. Legal. Isso. Essenciais, forte. Obrigada duplamente, Fernanda Pela sugestão que a gente hoje conseguiu incorporar Pela participação Obrigada a vocês pelas presenças Acho que foi muito importante Foi um tempo A gente nem viu a hora passar Passou meia hora do tempo original É sinal de que foi muito bacana Eu gostei muito Acho que todo mundo... Eu gostei muito Eu queria só falar uma última coisa Acho que para as mulheres se libertarem A mensagem da Simone de Beauvoir Que é minha musa Nessa mensagem que o Fernando está falando também Principalmente 70% de homens Quando a gente fala dessa questão de filho A gente tem que pensar para os homens Porque à medida que os homens assumem A divisão da responsabilidade Assumem o papel deles As mulheres se libertam para seguir outros rumos E a gente tem 70% Tem muito homem aqui Então acho que o incentivo para a questão de filhos E tudo que isso pode trazer para os homens Políticas de recursos humanos E coisas desse tipo É a forma mais eficaz De a gente ter as mulheres Desses homens aqui livres Desde 2010 E para mim, ter uma servidora grávida Um servidor grávido Dá quase o mesmo hoje De sair, de acompanhar a esposa para fazer a ecografia De acompanhar o pediatra De buscar na escola Eu, assim, tem alguns para mim Aqui nem tanto que eu não tive essa experiência Mas no meu trabalho anterior Era a mesma coisa Se eu tenho uma grávida ou um grávido Era muito parecido E a licença capacitação A gente tem esse número aí Mas a gente já tem vários servidores Que pedem Olha, eu vou ter filho E eu quero a licença capacitação Eles ganharam 20 dias Que é muito pouco Muito pouco Já melhorou Mas é muito pouco Eu acho Eu estou brincando O ideal é a gente ter Como na Suécia Na Alemanha Que tem um ano E eles dividem do jeito que quiserem Pode ser 12, 0, 6, 6, 3, 9 E aí as mulheres nunca vão ser discriminadas Porque, assim, ela pode optar por ficar 12 meses Ou não ficar nada Depende da vida daquele casal Que se estabelece Mas 20 dias é melhor do que 5 A gente continua andando Vendo por um lado positivo É isso E aqui, esse servidor Que me perguntou recentemente Se teria alguma proibição De reduzir jornada Para ficar com filho Eu falei, de jeito nenhum É muito bem-vindo Pode achar que a gente defende bem Mas nem precisa de muita defesa, não Porque a gente já teve casos E tem outros Então tem gente também Pedindo licença capacitação Para acompanhar filho A gente tem um caso Na nossa área Que vai Ele já está avisando Meu bebê vai nascer E eu vou querer estar com ele Depois dos 20 dias Então tem percebido Eu vejo isso Eu vejo isso Isso mudou muito Há 10, 15 anos atrás Se um homem falasse assim Vou levar meu filho no pediatra Na consulta de mês Teu filho não tem mãe, não? A primeira pergunta que ia ser feita Para um homem era essa Não tem mãe Não tem mãe, não? Não tem mãe, não? Acompanhar a reunião Acompanhar para fazer aquelas fotos De bolo De uma tarde inteira De bolo De que hoje tem Não tem? Não é da minha época A bolo A bolo Smash cake É bolo Então é isso, gente Muito obrigada Estamos juntos No próximo ano A gente vai estar Continuando a conversar Sobre o assunto Vai ser maior Bem maior A gente vai ter que arrumar Outro espaço A gente vai ter que arrumar 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 A gente vai ter que arrumar